Hoje eu tô bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma dica muito legal que como eu disse, eu vou sempre estar aqui ajudando vocês com o musical de vocês do Android Então hoje eu vim ensinar uma coisa que eu tava querendo muito aprender e um amigo meu me ensinou, eu vou deixar o user dele do musical aqui na descrição pra se vocês quiserem seguir ele e vou deixar aqui na tela também, tá bom? Porque ele me ajudou muito gente, eu não sabia dessa dica e ele me ensinou pra me trazer pra vocês que é como fazer slow terremoto no Android Sim gente, a gente fica meio assim tipo, o povo lá do iPhone postando slow terremoto e a gente tipo, muito triste lá né Então hoje eu vim ensinar pra vocês, pra vocês também poderem arrasar nos eslogos de vocês E é muito simples gente, como eu também falei pra vocês né, no vídeo do efeito gêmeas, tudo Eu usei o editor KineMaster gente, então vocês também vão usar esse editor chamado KineMaster tá E eu uso a versão preta dele, que é a minha versão que eu baixei pela internet Eu vou deixar o link aqui na descrição desse KineMaster pra vocês baixarem Porque ele não vem com marca d'água, tá bom? Então vai tá aqui na descrição, vocês baixem e aí vocês vão conseguir editar os vídeos de vocês também Então, vamos lá! Bom gente, quando você abrir o KineMaster vai tá assim Aí você clica nesse vermelho Vem projeto vazio, tá? Pra você iniciar um projeto novo E vem browser de multimídia e você vai exportar seu vídeo Eu vou exportar um vídeo gente, que eu já fiz assim, sabe? Que eu já postei no Musical.ly Porque eu não tenho nenhum aqui pra dar de exemplo, tá? Então eu vou usar esse Bom gente, peguei aqui meu vídeo, ó Primeiramente você vai marcar a parte do slow, tá? Bom, minha parte do slow começa, calma Aqui ó, quando eu vou jogar o cabelo, tá? Ó, vai começar aqui Aí eu vou cortar o vídeo e pronto Aqui já tá, o primeiro passo já tá feito Aí você vai vir agora em camada E efeito Pra vocês, primeiramente, vocês vão ter que clicar em ganhe mais Aí vocês vão vir nesse efeito aqui, ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu carregar Aí vocês vão vir nesse efeito aqui, gente, ó Wavery Warp, tá? E aí vocês clicam pra baixar ele, tá? Não precisa apagar nada Aí tá aqui Então como eu já baixei, o meu já tá aqui Aí só você vir aqui e clicar em cima dele E ele vai vir aqui pra cima do vídeo Aí você coloca até onde você quer, né? No seu vídeo, eu quero até aqui Tipo, até o final Ah, primeiramente, gente Também vira o seu vídeo, tá? Deixa ele assim Porque senão, na hora que você for postar pro musical Ele não vai ficar certo Então vira o vídeo, tá? Ó, aí vocês tão vendo que ele tá, tipo, muito exagerado, né? O efeito ainda Então, olha como tá a minha cara Então vocês vão clicar aqui nele E vai vir Aí vocês primeiro vão vir aqui Vão aumentar isso aqui pra todo vídeo, tá, gente? Porque todo vídeo tem que tá com efeito Senão vai ficar meio estranho Aí você clica e vem em definições E agora eu vou mostrar pra vocês as definições Que eu gosto Que eu acho que fica bonito o vídeo Mas aí vocês podem ver qual vocês querem Nessa primeira aqui, gente Eu gosto de deixar uns 13, 15, por aí Essa segunda aqui, ó Eu coloco 5, tá? Calma, deixa eu arrumar aqui 5 Ou 6 também Depende do vídeo, tá? Mas normalmente 5 fica mais bonitinho assim Porque senão fica um efeito muito exagerado Esse aqui, o último, você deixa no 0 E esse terceiro aqui você deixa no 1 Ou no 2 Também depende do vídeo, tá? Mas esse daqui eu acho que vai ficar legal o 2 mesmo Deixei no 1, gente, ó Tá aqui o vídeo Olha como tá a minha cara aqui, né? Mas tudo bem, a gente releva E agora, Bianca? Mas o vídeo só tá todo retorcido Como é que eu faço pra ele ficar tremendo? Você vai clicar no efeito de novo Vai vir e clicar aqui, ó Aí aqui vai ter várias coisas, tá vendo? Tipo, você vem aqui Só que o que a gente vai clicar é esse aqui, anel Tá vendo? Ó como que ele vai deixar o vídeo Tremendo assim, tá vendo? Mas tem vários efeitos Mas o anel é o que a gente vai usar Então, ó como é que o vídeo vai ficar Agora a gente vai salvar o vídeo, gente Vou clicar em compartilhar Guardar vídeo na galeria O HD Bom, gente, o vídeo já salvou Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado dele, tá bom? Vou deixar aí na tela pra vocês Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like aqui pra me ajudar Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda Compartilhar esse vídeo pros seus amigos Pra todo mundo poder aprender e arrasar nos slows E é isso, gente Tchau Tchau Tchau